Salve, salve rapaziada Ótimo domingão aí pra geral E o dia já tá começando Domingão aí, o sozão já tá saindo Marcha, domingão aí, top Simbora Simbora, marcha Marcha na Na GS Pop Marcha, minha quinta berra não Bora acordar, bora acordar pessoal Ótimo domingão A outra pop aí ó Acha o menino Simbora, simbora Botar uma passada Botar uma passada aqui Tem que ter uma depina danada na frente Olha, depina assim, bacana Também tá cedo Rapaz, agora Tá fazendo frio E vai incomodar Eita frio, moço Agora aqui tem lama, viu Nossa, que aqui tem lama demais Simbora Tá de boa Confia que eu tô levando o celular aqui De boa Marcha, minha quinta Marcha Ó, se pode é cair Mas o celular não pode não Tá seguro A daninha lá na frente Ali é um rio, é Ala, meu Deus do céu Tá louco, moço Essa aqui é lana A cerca tá onde? Marcha, rapaziada Marcha São José Pronto, parte mais complicada a gente passou Agora falta só passar De mais três lama ali na frente Que marcha A gente chega lá Agora sim Pronto Trecho mais complicado A gente já passou Eita Moço Que uma Capim bateu Capim bateu na lente da câmera aqui Do celular Do celular aqui Do celular aqui Que passou Foi tudo O celular O celular não tava botando o capacete não Marcha, rapaziada Se embora E é isso aí Chegamos O dia só tá começando Dominguezão Já tá raiando Só um lado Tu tava segurando tranquilo Com a dor Mal né Marcha Olha que rajapabate A bicha peça tá adivinhando Que o machado tá esperando ela O machado Lá na Forrageira A leitou A zona aí É rapaziada Agora indo Na cidade Buscar A verdura Em busca Em busca da verdura Agora não vou voltar mais por aqui não Por aqui não tá muito boa não Essa estrada Não compensa Passar por aqui A estrada tá ruim Ô estrada ruim Danada Lá em São José Tem uma lagoa E eu vou levar Isso aqui Essa boi da Melissa Pra jogar a Melissa Dentro da lagoa E pular também Junto com ela E aí você vai Você vai na Na lagoa Melissa Vai Simbora Eu vou pra lagoa É A boia A boia A boia Marcha Olha quem que tá indo ali de boa Faz nas compras A Melissa ainda faz as compras ali Olha só Simbora Daqui a pouco a gente tá voltando lá pra São José Isca Você tá onde Melissa? Vendo e compra É Na mão Vem aqui Vou te mostrar outra coisa Ver se você sabe o nome Como é o nome desse aqui? Como é o nome desse aqui? Abacate Abacate Desse aqui você sabe, né? É a manja É a tanja 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 E desse aqui você sabe? Como é o nome? Maçã Maçã E desse aqui agora? Como é o nome desse aqui? Como é o nome? Manga Dessa aqui você sabe agora? Como é o nome desse aqui, ó Aqui em cima, olha aqui Como é o nome? Como é o nome desse aqui? Cenoura Cenoura Isso Ó Como é o nome desse aqui? Como é o nome? Maracujá Maracujá Isso, mulher Como é o nome desse aqui? Amendoim É Vem, Melissa Vem, corre Marcha, mulher Marcha Simbora Marcha, Melissa Marcha Ei, Melissa Tá dando uma volta de carrinha Pega o mesmo Deu mais não Deu mais não Mãe Má, chamini olha o forno, a lenha não é carvão não, bota a lenha marca o tempo marca o tempo ai vai tomar uma, toma essa boca vou rodar bem devagarzinho, que é para não sair daqui do meio da casa óh, óh, viva a doze não, pera ai, não ta não te fico não, pô não, não tá, não ta fazendo só teste bota a caixa pra cá vamos tomar, olha a caixaça ali óh não, eu to só... vamos agora começar agora, ta treinando vai rapa ai ai, vai daqui a 1 minuto vamos treinar para a gente demorar vai testando bora bora ralent 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 já foi uma bicha em paz já pregou ai, paga mas aguentou o que? não aguentou nada não, aguentou no segundo olha, onze segundos onze? aí, marca tudo ai, 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 ai dois, cinco vai roxar a dose vai roxar a dose aí vai roxar a dose vai roxar a dose O que é isso? 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 O que é isso?